Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é a Lobinha E galera, tô trazendo um vídeo aqui rapidinho pra anunciar pra vocês que eu irei trazer várias séries novas pro canal Focada em jogos, porque a galera tá me pedindo muito pra fazer gameplay Só que eu não posso fazer gameplay porque eu não tenho placa de captura e nem um PC bom pra isso O único gameplay que eu fiz foi o dos Litter e se você não viu eu vou deixar o link aqui embaixo ou na tela Não sei na hora eu vou fazer isso, só que galera eu vou trazer várias séries novas Que vai ser conhecendo os bosses, conhecendo o jogo e conhecendo as personagens de sagas ou jogos assim por aí soltos distintos Então galera deixem sugestões aqui sobre jogos que você quer que eu fale sobre os bosses, sobre o jogo em si ou sobre as personagens E aí eu vou trazer pra vocês, sacou? E a primeira série galera que eu vou trazer vai ser conhecendo os bosses da saga God of War Sim, eu vou falar sobre todos os bosses de todos os jogos Isso vai render bastante vídeo aqui pro canal e vai ser sobre os jogos e a escolha de vocês Vocês podem deixar sugestões pra mim no Facebook, aqui embaixo nos comentários, onde vocês quiserem Minhas redes sociais sempre vão estar aqui na tela pra você me dar sugestões para eu falar mais sobre os jogos Então galera, fiquem na expectativa que logo logo vai vir uma nova série Conhecendo os bosses da saga God of War É isso aí galera, fica na paz Minhas redes sociais